Olá, eu sou Luana Zanobia e esse é a Oveja Mercado, um boletim diário com as principais notícias do mercado financeiro. Simone Tebet assumiu o Ministério do Planejamento e Orçamento na manhã de hoje e deu sinalizações positivas ao mercado em seu discurso. Ela afirmou que o plano da pasta é colocar o brasileiro no orçamento, mas sem descuidar da responsabilidade fiscal. A fala foi recebida com otimismo e ajudou a amenizar o sentimento negativo que tomou conta do mercado nos últimos dias, após discursos preocupantes de alguns ministros empossados. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, desfez ontem uma dessas preocupações. Ele garantiu que o governo não tem planos de revisar a reforma da Previdência, como havia sido cogitado por Carlos Lupe. O senador Jean Paul Prat, seu indicado de Lula para presidir a Petrobras, também fez ontem um discurso mais ameno e afirmou que não haverá intervenção na política de preços da empresa. Essas sinalizações continuam repercutindo no dia de hoje e contribuem para a melhora do Ibovespa, que negocia nesta tarde com alta de quase 2%. Lá fora, investidores reagem com a melhora nos dados de serviços na China, enquanto na Europa e no Reino Unido os dados de atividade indicam desaceleração nas economias. Nos Estados Unidos, o mercado segue atento às falas dos membros do Banco Central Norte-Americano após a divulgação da ata a indicar que a taxa de juros vai continuar elevada ao longo do ano. Para acessar outras notícias de economia e do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é oferecido por JHSF e vai ao ar de segunda a sexta, sempre no meio da tarde. A gente se vê na próxima edição. Até mais!